Olá pessoal, eu quero falar hoje sobre um assunto que eu fico mexido, emocionado até de falar, porque toda vez que eu consigo um objetivo da minha vida é graças a isso, que é a persistência. E um cara emblemático, que o Brasil ama de paixão e que é o símbolo da persistência, na minha opinião, é o Silvio Santos. E quem é que não gosta do Silvio Santos? Eu até acho que eu ficaria muito feliz se um dia ele visse esse vídeo, porque ele soubesse, na verdade ele já sabe, mas que ele soubesse, que ele é muito querido pela história de Vitória na vida dele. E para quem se lembra e quem não sabe, eu vou contar a história dele rapidinho, ele era um menino muito pobre e ele foi para a rua vender canetas para conseguir pagar os seus estudos, porque a mãe dele não tinha condição de colocar ele na faculdade. Ele ia para o centro do Rio de Janeiro, ali na, vamos dizer, chama hoje de Saara, e ele vendia essas canetas e vinha o tal do Rapa. O que é o Rapa? É aqueles fiscais que pegavam aquelas mercadorias contrabandeadas e tudo mais. Inclusive eu falo um depoimento muito meu, assim, do meu pai. Meu pai já tem um tempo de falecido e na época ele viu o Silvio Santos vendendo gravatas nas repartições públicas do Rio de Janeiro. Meu pai viu o tanto que ele era teimoso. Ele falava, aquele cara era chato. E é bem isso mesmo. E o resultado dessa teimosia fez com que ele se tornasse um dos maiores empresários do Brasil. Hoje ele tem um patrimônio de só 1,2 bilhão de reais. Porque ele ainda, como, vamos dizer, apresentador de TV na Globo, tiraram ele da Globo. Cara, aconteceu de tudo com ele. Como aconteceu comigo, acontece com você todo dia. E você vai desistir? Olha pelo que o Silvio Santos passou. Ele começou desse tamanho e hoje ele é um titã do empreendedorismo. E é o caminho que eu, pessoalmente, estou procurando sempre, todo dia fazer. Muitas vezes eu tenho motivos para não levantar da cama, para não conseguir os meus objetivos, porque estou cansado. Sabe? E você também se identifica muito com isso, porque quantas pessoas que eu não encontro dessa mesma história, mas por isso que eu estou aqui para falar para você da Semana do Marketing Digital. A gente quer mostrar para você que a persistência, ela é não só um combustível, mas é o que vai fazer você acreditar mais em você quando você acredita na sua história. Vai ser do dia 6 ao dia 10 de novembro, totalmente online, totalmente gratuito. Nós vamos falar de muitas coisas a respeito de comportamento do empreendedor. No dia 10 de novembro, será um dia presencial. Em algum lugar dessa página, você se cadastra para participar, porque somente os 30 primeiros que estarão aptos, ou vamos dizer assim, garantidos desse dia tão especial. Vai ser comigo, o meu parceiro Fred, nosso querido Frederico Fonseca e outros convidados que vão contar um pouquinho da sua história de persistência. E é isso aí, pessoal. Eu convido você a bater um papo comigo lá, para a gente falar disso e de outros assuntos. Um grande abraço e até logo. Tchau. 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 Tchau.